Solta meu coração, menino! Alô, que é o divulgações? Sou melhor do repertório, música minha, rapá! Oi, meu de galera, tô fazendo essa live É por causa dela, a dona da minha saudade Tô dando a cara tapa, nunca passei por isso Tô aqui demonstrando Vai demonstrando uma lágrima que acabou de cair Pra quem ainda tá muito recente, o nosso fim Dessa vez ela acabou de beijo E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá, não perdeu dela e manda te bloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá, não perdeu dela e manda te bloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade Fala que a saudade Alô, galera, que o sítio, o melhor do repertório, rapaz De divulgações, senhor da paparidão, Luciano da Sapeiro Fala que a saudade Fala que a saudade, o melhor do repertório, o melhor do repertório, a dona da minha saudade Dessa vez ela acabou de cair Vai lá, não perdeu dela e manda te bloquear Vai lá, não perdeu dela e manda te bloquear Vai lá, não perdeu dela e manda te bloquear Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade, o melhor do repertório, a dona da minha saudade Fala que a saudade, o melhor do repertório, o melhor do repertório, a dona da minha saudade